Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal Falando sobre a autorização, não, o anúncio do concurso da PC de Alagoas Eu confesso para vocês que esse concurso eu tinha feito várias pastas aqui E eu não consegui fazer nenhuma delas A primeira pasta que eu fiz foi a PC Alagoas Foi a autorização, que foi lá do Projeto Delta Que eram vagas de, no caso, seria uma autorização para 300 vagas Nessa época eram 200 para a gente, 80 para a escrivão e 20 para o delegado Só que eu acabei que eu não fiz o vídeo Sei lá quando foi essa postagem aqui, então eu perdi o hype disso aqui Aí depois veio o termo de referência O termo de referência foi mais polêmico ainda Inclusive o professor aqui, ele fez até um vídeo Falando sobre esse negócio aqui do termo de referência com relação à idade Que ele fala aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar comigo Fala não sei o que Tem no máximo 30 anos de idade Se não for funcionário ou se Ou não se tratar de cargo em comissão Então dava como idade para a polícia civil Termo de referência e tal E a banca era o CESP Novo concurso para 500 oportunidades E para a gente e para a escrivão Deve ser publicado no semestre de 2021 Entre abril e maio A previsão foi feita pelo governador Renan Filho Beleza Aqui bora ver outra coisinha Né Pelo que eu vi no termo de referência estipulo idade de 30 anos Sério né Passar para PM e tal Aí essa pessoa que estava falando Beleza Aqui é o postzinho da Carla Gabola Nossa famosa Né Aqui o que é de tal estava falando aqui A de 2012 É certo e errado aqui né Do CESP Ah caraca Acabei Eu acabei Deletando foi a minha pasta Deixa eu ver aqui Aqui Que droga Onde que eu estava Aqui Estava bem aqui Pronto Aqui era uma leizinha né 34 Dispõe substatuto da Polícia civil E deve falar alguma coisa Sobre essa questão dos 30 anos Tá Tranquilo Aqui é o termo de referência né Que falar da questão Lá da idade Enfim Beleza Aí o professor aqui falou né Pessoal Duas informações importantes Acerca do concurso da polícia civil Do estado de Alagoas Para responder algumas perguntas Aqui do meu direct Primeiro O modelo de questões Certo ou errado Serão 120 questões Para que o candidato avalie Se está correto ou não É o modelo tradicional do SEBRASP E segundo O estatuto da polícia civil Do estado Preveu uma idade máxima De ingresso Que é de 30 anos Algumas pessoas estão falando No edital O edital não saiu ainda Essa questão do limite máximo De 30 anos Para ingresso na polícia civil Tá previsto No próprio estatuto Da instituição Já me falaram aqui Que existem alguns questionamentos Alguns pedidos de alteração No estatuto Sobre essa questão da idade Mas até o presente momento O que vale É o que está na lei Beleza? Bom Foi isso que o professor falou Sabe que eu esqueci o nome dele? Caraca Giovanni Giovanni Que é lá do CES Agora tem o próprio curso dele Que é o JUS21 Aqui Foi o que eu peguei Sebrasco É a banca Perdi muito hype de vídeo Aqui né Aqui de novo Salvo E aqui né Com 500 e tal E tal e tal Aqui né Remuneração entre 3 mil e 9 mil E blá 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 E depois de tudo isso Aí sim né Que vem aqui Esse aqui né Que é o mais Atual De todos Vou até aproveitar E deixar ele salvo Aqui já que eu perdi Esse hype Do vídeo né Deixar ele aqui salvo Bora ver lá O que que trouxe de novo A publicação do edital Do concurso da PC de Alagoas Está prevista para maio Conforme o secretário Para o planejamento E tal 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 O novo concurso Era destinado A preenchimento de 500 vagas As oportunidades serão divididas Entre o cargo de agente escrivão Salários Está aqui O salário da galera Chegando até 9 mil e pouco Tal Ele lá te autorizou Reajuste 50% Né Então 54% E tais e tais Quais mudanças Delegado Primeira classe Receber 17 mil Tal Tal 26 Olha Um bom Bom salário Limite de idade O termo de referência Foi divulgado No dia 15 A grande detalhe Do novo edital Em 300 mil e 30 anos Chamou atenção Não custou Limite de idade Para a de civil Aqui o nome da direção Entra em contato Essa informação Opa Não procede Para o civil No entanto O órgão não afirmou Até o momento As informações Do termo de referência Seram ratificadas E vocês viram O Giovanni falando Né Aí O que vai precisar Requisitos São os cargos Delegado Mas delegado Não está lá em cima Delegado Não tem aqui Só é agente Escrivão Delegado Vai ser mais para frente Agente Escrivão Delegado Último edital Foi em 2012 Que teve 40 vagas Para delegado TAF Estática Tal Corrida Aqui o conteúdo Né Certo Certo Foi o SESP Tal Assinatura PDF Tal Tal Bom galerinha Então Foram essas Essas Foram essas Informações Da Polícia Civil De Alagoas PCAL Né Então Um bom concurso Pelo que eu estou vendo Estou colocando aqui No canal Caraca Para quem Está fazendo Escrivão Investigador Caraca É muito concurso Cara É concurso Que não acaba mais Sei lá Quantas milhões De vagas Sei lá Deve ser umas 30 mil vagas Estou exagerando Mesmo Mas Contando com tanta Vaga Essa pessoa está estudando Direitinho Seguindo um planejamento Um cronograma Uma estratégia Algum concurso Desse Ela vai pegar Com certeza Isso vai O que não pode acontecer É parar de estudar Desistir Tá certo galera Então é isso Mais um vídeo No canal Falando sobre O concurso Da PC Alagoas Então Até o próximo vídeo E tchau tchau